O último da Copa de Cadre porque é alguém que poderia ficar no remoto da praia. Ele vai se posicionar no cabeceio diante da ausência de fãs. Ele vem o cacácio, ele prende, vem a placa, o cacácio do fila, o fila do fila do fila do fila do fila do fila do fila! Ai! Oi. Então vamos para a mamarada.